e aí meu querido como é que você está espero que você esteja bem seja bem-vindo a mais um vídeo e mais um vídeo aqui de fifa 22 onde eu vou trazer uma dica extremamente importante de algo que você não pode fazer de um jogador que você não pode comprar no começo aí do fifa 22 lá no web app eu vou explicar certinho o que que você tem que fazer mas antes começar o vídeo só uma dica em tá rolando sorteio lá no meu instagram de uma vaga no grupo de trade então se você quiser participar é muito simples tá vou colocar o link aqui do post e segue lá participa que é top e você concorre aí a uma grande vaga no nosso grupo de trade então confere lá bora bom rapaziada nós já estamos aqui dentro da tela do futebol e eu vou sem mais delongas explicar para vocês aqui qual é o assunto bom no começo do jogo rapaziada a gente sabe que a galera tem a anseios de acordo com a data como assim regis de dois cada momento do jogo representa uma situação a saída do web app é uma situação o lançamento do ea access né no caso do ea play é outra situação o lançamento do ultimate é outra situação e o lançamento mundial é outra situação então são quatro etapas eu vou explicar isso em um vídeo quem daqui deve sair ainda essa semana né porque já estamos aí perto do ea play como eu falei vamos começar com fã 22 mas eu vou fazer uma antecipação para explicar porque vocês não devem fazer uma determinada coisa ontem se vocês não viram vou deixar um carzinho eu montei aqui um time para vocês e um time barato com bons jogadores de uma liga alternativa que a liga nós então se quiser conferir como eu falei confere aqui no card e hoje eu vou explicar para vocês uma situação todo começo de fim de fifa rapaziada a gente sempre procura aquelas cartinhas bugadas aquelas cartinhas boas e baratas e principalmente cartas de grandes ligas né como eu falei as cinco principais ligas é a ligue a né que é na francia bundesliga na alemanha a la liga na espanha premier liga premier league lá na inglaterra e a série a que é na itália então a galera sempre procura montar os seus times com esses jogadores jogadores os jogadores bugados mais baratinhos dessas ligas e aí a gente tem vários exemplos esses jogadores a gente pode falar do renato sanches da ligue a da premier league você fala aí do do maximan a o vinício júnior da la liga e quaisquer outros jogadores que tem um over baixo né que não são jogadores de over tão alto ali na cara de 84 85 86 e mesmo não tendo over tão alto são cartinhas meta tá esses jogadores você tem que evitar comprar porque rapaziada o que acontece no fifa a cada etapa do jogo que vai passando mais pecs são abertos e com aumento da abertura de pecs e mais jogadores jogando mais chances de jogadores de over baixo saírem os pecs e consequentemente o seu preço cair então o que que acontece jogadores que tem over 79 80 81 82 até tem muito mais probabilidade de sair nos pecs do que os jogadores 84 85 86 isso jogadores todos meta tá porque tem jogador de over baixo meta e jogador aí de over alto meta também que eu vou explicar mais para frente mas eu tô falando desses caras estilo do maximan vinício júnior renato sanches o próprio rodrigo que era um jogador aqui o rodrigo moreno de um over alto agora tá com over baixo mesmo assim tá uma cartinha boa então esse cara é mais um exemplo e vários outros jogadores o que que acontece no começo do fifa quando sair web app você tiver lá no aplicativo se você tirar esses jogadores você não tem que segurar você tem que vender tá você tem que vender porque se você segurar esses jogadores você vai perder muitas cois muitas cois mesmo beleza bom então vou explicar porque e vou dar um exemplo voltei aqui na database rapaziada do fifa 21 para explicar o maximan e o vinício júnior ambos cartinhas meta para início de jogo no jogo porque muito peixe né vini júnior 95 maximan 93 maximan até melhor do que o vinício júnior mas vinícius júnior cinco de fintas quatro de pé ruim o maximan também 5 4 então são cartinhas meta para começo de jogo mas de over baixo e o que que acontece o vinício júnior é o exemplo claro ele começou rapaziada aqui ó quando saiu o jogo nem nem tem o registro do web app aqui ó ele tava 18 mil aí do nada ele pula para 20 mil isso no dia 5 aí intervalo de 34 dias depois ao preço dele só cai o preço só cai porque rapaziada porque é um jogador de over baixo é natural que ele saia em pecs quanto mais pessoas jogam mais pessoas abrem pecs e mais o over desse cara cai beleza então é isso que acontece então por isso que eu falei vocês precisam evitar comprar esses jogadores maximan vinício júnior é no caso aqui o próprio rodrigo moreno das grandes ligas tá porque eles começam com hype preço alto e depois cai muito mas existe um exemplo que é o caso do maximan que é uma exceção olha o maximan o que que aconteceu com ele o preço dele rapaziada só aumentou o resto mas por que o preço dele só aumentou exatamente rapaziada por isso daqui ó tá essa carta tá essa cartinha ela foi adicionada em 14 de setembro o jogo saiu em outubro 14 de setembro foi quando saiu o database mas olha aqui ó no dia 7 de outubro ele ganhou uma carta informe ele entrou para o time of the week 2 tá por isso que o gráfico dele mostra que o preço dele começou a cair como seria o do vinícius júnior depois do dia 5 mas subiu porque fez um bom uma boa partida no final de semana ganhou uma carta informe a carta informe saiu a carta ouro ficou extinta nos pecs então essa é a única exceção se o jogador tiver como time of the week da primeira semana ele nem sai nos pecs preço alto mas se ele não tiver no time of the week da semana 2 por exemplo no caso aqui que nem do maximan que não tava na 1 mas entrou na 2 o preço vai subir só que depois que ele sai cai também tá vendo ele entrou no time of the week do dia a vamos ver aqui a data do time of the week foi 7 tá 7 do 10 e aí depois o que que aconteceu com a carta o preço começou a cair depois que passou 7 do 10 ó foi ali 7 14 o dia 14 é o dia que ele saiu dos pecs trocou o time of the week ó o preço caiu então não comprem jogadores meta de overbaixo no começo do jogo esperem a estabilização geralmente depois do lançamento ultimate ou lançamento mundial do jogo então você precisa esperar essa etapa para você poder comprar essas cartas se você comprar vale você comprar por exemplo ali no gameplay mas depois você já vende antes de sair a versão ultimate e antes de sair no lançamento mundial aí é no caso aqui no dia 1º de outubro então tomem muito cuidado rapaziada porque essas cartas vão fazer você perder muitas coisas se você ficar segurando e isso aconteceu comigo mas só que eu fui mais esperto eu tive um pouco mais de sorte porque eu comprei a carta informe que eu tinha essa daqui aí eu tirei uma carta informe no pec eu dei uma seguradinha nela e depois ela subiu o preço eu peguei ela aqui logo que ela saiu tava aí se eu não me engano eu paguei isso daqui mesmo 200 mil coins eu fui vender ela lá na frente por quase o dobro então a carta informe compensa já cartinha ouro né não compensa então sigam essa regra nenhum jogador de grandes ligas que tem a overbaixo e seja a meta você deve comprar e segurar no time são cartas que você tem que vender até o preço dela se estabilizar no mercado senão você vai perder muitas coins beleza antes finalizar o vídeo dois parceiros para apresentar pessoal daí Brasil acesse o site aí www.ibrasil.com com dois eles compre o seu fifa mídia física aí preço mais barato do mercado além de apresentar para vocês também nossa grande parceira e o seven by acesso link na descrição cupom cola aí para ganhar desconto lembrando que você pode vender as suas coisas ou a sua conta beleza meu querido para finalizar queria pedir para você deixar o seu like se inscrever e não se esquecer que nós teremos live youtube e tweet beleza vamos fazer em simultâneo depois eu fecho aqui vamos para tweet até o começo do fifa beleza meu amigo espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo tamo junto beijão grande abraço fui do o 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 Obrigado.